Agora a gente vai para Blumenau, porque em Apiúna já teve um furto de um frasco de vacina de Covid. A investigação apurou outra situação agora de furo na fila da campanha. A gente vai trazer os detalhes com o Eduardo Silva. Explica para a gente, Eduardo, o que está acontecendo em relação a esses insumos que estão sumindo. Traz as informações. Sibeli, para a gente entender essa história, é preciso, portanto, fazer um resgate de quando e como tudo começou. O furto do frasco com 10 doses da vacina foi no dia 10. Durante as investigações, se constatou aí outra irregularidade. Uma funcionária que aplica a vacina teria dado a dose a um parente, o que configura, portanto, que a fila foi furada. O prefeito de Apiúna abriu uma sindicância para apurar o caso. E para garantir a segurança das doses da vacina agora, é a polícia quem está carregando as doses para a cidade. Conversamos nesta manhã com o prefeito de Apiúna e vejo o que ele disse. E a gente, para mostrar mais transparência para a população, a gente hoje até mesmo está atualizando para a população, mostrando toda a lista de vacinados. Então, levantando essa lista da vacinada, a gente percebeu que uma funcionária teria vacinado um familiar de 72 anos, mas estaria antecipado a faixa etária. O município, semana passada, recebeu 200 doses. Até pela situação do furto, quem está buscando para a gente é a polícia. A gente colocou até mais câmeras, colocamos até uma câmera na geladeira. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que não aconteça mais o furto. A Apiúna até hoje, pouco mais de 10 mil habitantes. Até o momento, já foram aplicadas 328 primeiras doses da campanha de vacinação e destes, 98 já receberam a segunda dose. E a partir de amanhã, vai ser aberta a vacinação para quem tem 73 anos ou mais. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Eduardo, pelas informações e a investigação em andamento. Esse merece virar jacaré. Para acabar, né? O brasileiro, vou te contar. Roubar a vacina, Sibeli e Fábio. Não dá para te fazer rir, né? Não. Rir um pouquinho, Sibeli e Fábio. Está tudo certo. Sibeli não está conseguindo virar hoje, não. Deixa ela, Fernanda. Então, vamos ver. Vamos procurar. Começar. Vamos lá.